Eu gosto dessas coisas que me trazem pra perto do meu pai, sabe? Então, pra mim, isso foi mais um meio de estar próximo às coisas que têm relação com ele, com a vida dele, com as coisas que ele gostava. Eu soube da série por dolores, né? Eu tava gravando o documentário, o Caranguejo Elétrico, com ele, e aí ele comentou que tava escrevendo, começando a escrever esse roteiro junto com o Wilton. Eu fiz... eu tenho que estar nesse projeto. Então, é basicamente isso, né? Tu tá mais próxima do meu pai. Até porque eu conheço muito pouco dele, né? Eu coleto informações das pessoas sobre ele. E aí, quem são o Chico e o Jorge que tu tinha falado mesmo? Então, o Wilton propôs que, ao invés de ser uma coisa fragmentada, experimental, que a gente tentasse reconstituir aquele momento tão importante, né? Biográfico, da experiência dos anos 90, pré-Mangue Beat. Psicopas do Recife! Vamos dançar! Ela não é uma série que tá retratando personagens reais, mas criando o mesmo universo a partir de uma perspectiva, né? Não que a série seja sobre o movimento Mangue Beat, mas traz toda essa... essa... ebulição, né? Essa fase, né? De... de quentura que tava acontecendo ali, antes do... do boom todo acontecer. Deixa eu botar esse calar aqui, então. Tô certo. E tipo, a série cheira Recife, assim. Ela transparece muito o Recife. Isso aumenta nos anos 90. Bora, bora! Bora, bora! 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 Para, para, para! Para, para! Bora! Bora, derriga a couve! Bom, agora vamos fazer um ping-pong aqui. Ok. Um pássaro. Meu pai. Um país. Brasil. Um canal. Esse. Um botão. Inscreva-se. Muito obrigado pela sua presença no nosso programa e para mais vídeos como esse, inscreva-se no canal do Canal Brasil. Clica. Clica, 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 clica. Clica, clica, clica.